O Alceu, cara, o Alceu é um cara que reverbera em cada artista pernambucano, eu diria assim. Cada um que tenta fincar suas raízes regionais, sua natureza musical mais fluida mesmo assim, mais do que é da gente, do que vem de dentro pra fora da cultura nordestina. Eu acho que é impossível você não se tocar com a obra do Alceu assim. No meu caso em particular, eu vim ter contato com essa fase mais o de grude dele, mais visceral assim do começo, por volta de 2011, que é quando a gente tinha acabado de lançar o EP Aldeia, e tava pra começar a gravar o Movida Vapor, que é o nosso primeiro disco. Então ele veio recheado dessa pitada o de grude, né, de sotaque, de, sei lá, esse imaginário da Bela, da Dama, do Batom Vermelho, essa coisa bem romântica mesmo que o Alceu criou, eu diria, pra o nosso imaginário daqui popular, cultural. E isso repercutiu durante muito tempo na nossa obra. Eu acho que agora que a gente tá se desvencilando um pouco mais disso, de uma forma natural, não por negar de jeito nenhum, mas porque eu acho que é o curso natural das coisas, né, que a gente vai assimilando outras influências também, fazendo uma mescla disso tudo. Mas Alceu mora no meu peito, assim, com um dos meus artistas favoritos, com certeza. Um beijo, Alceu. Feliz aniversário.